A Ana Lice, que mora no Carmo, é estudante e adora ler. Enquanto Guilherme, que mora no Boqueirão, é estagiário e não sai de casa sem música. Os dois não tinham muita coisa em comum. Até agora, no novo Ligeirão Boqueirão Centro, o Guilherme e a Ana Lice podem ir e vir em muito menos tempo. Seja ouvindo música eletrônica ou lendo Machado de Assis. Com o novo Ligeirão Boqueirão Centro, Curitiba não para. Prefeitura de Curitiba. Respeito e trabalho por você.